Os gols desta partida foram marcados só nos 10 minutos finais. O Sporting mostrou-se uma equipe equilibrada e segura, com várias oportunidades de abrir o marcador na primeira parte, com os Leões a ficarem a maior parte do tempo na área adversária. Na segunda parte, mais oportunidades para os Leões, mas o resultado manteve-se nulo até aos 84 minutos, a altura em que Diego Rubio fez o primeiro golo da partida. Ele que passou a somar assim 10 golos em 12 jogos. Dois minutos depois, os Leões dilataram a vantagem com um golo de Gelson Martins, após um cruzamento para a área do Oliveirense. A vitória estava assegurada, mas o Oliveirense marcou no último minuto por intermédio de Rui Lima, fechando as contas da partida. Com este resultado, a equipa leonina ascendeu à quarta posição, com 57 pontos, enquanto a formação de Oliveira de Azeméis está em nono lugar, com 52.